Precisa tirar o título de eleitor ou fazer a regularização, atenção, porque tem até o dia 4 de maio para isso. De acordo com o TRE estadual, mais de 1 milhão e 200 mil mineiros estão com o título de eleitor cancelado. É muito recomendável que cada eleitor ligue para um cartório eleitoral ou para o disco eleitor para saber a pendência que ele está incorrendo. Para quem não fez o cadastramento biométrico, não precisa se preocupar. O serviço está suspenso por causa da pandemia. Bom, e para tirar o título ou regularizar a situação, é bem simples e de forma online pela plataforma Título Net. Sabendo a sua irregularidade, ele poderá sim requerer pelo Título Net, que é um serviço disponível no site do TRE de Minas Gerais, essa regularização da sua situação. Regularizar o título é importante. Sem isso, o cidadão pode ter problemas. Por exemplo, para conseguir um novo emprego, abrir uma empresa, entrar numa universidade, tomar posse em concurso público, problemas com a Receita Federal Passaporte, entre outros. E tem multa para quem está com o título irregular. Para aqueles que não votaram e nem justificaram a uma multa eleitoral a ser arbitrada pelo juiz eleitoral, é possível também tirar essa guia pelo site do TRE de Minas e fazer o pagamento no Banco do Brasil ou nos bancos digitais. Para algumas situações, além do pagamento, principalmente daqueles que têm o título cancelado por não terem votado três eleições consecutivas, vai ser necessário, pelo Título Net, o serviço disponível na página, ele requerer o restabelecimento do seu título de eleitor. Obrigado. Obrigado.